olá pessoal olha essa galera já pronto tô vendo deixa eu ver se eu consigo aqui tirar uma foto consegui mas eu tava de cara pirada mas vai assim mesmo olha tá todo mundo com olho azul e todo mundo estiloso dentro da estilação do cabeleireiro que isso gente olha e quem não conseguiu subir ó todo mundo em cima dançando tem gente até trocando de roupa pessoal eu espero muito que vocês gostem de jogar hoje com a gente eu amusei lá no instagram então o meu instagram é isa.blogs e Jeffblogs o que é que a gente tá fazendo hoje aqui olha eu vim dar um tapa aqui no visual de novo de novo já tô a fim de mudar eu quero experimentar tudo eu tô pensando até em cortar o cabelo vou usar todas as cores vou usar todas as maquiagens olha essa galera legal aqui mas a gente veio fazer o que principalmente é a gente veio pegar uma certa caixa aí que a gente não quis pegar ontem né não e foi dica de quem tá deixa eu ver aqui eu acho que é coloca aí na tela Jeff vou colocar Laura Beatriz Laura Beatriz o que aconteceu com sua internet não sei Jeff bugou geral gente fiquei congelada aí né mas vocês viram olha a Laura Beatriz mandou um recadinho pra gente uma super dica exatamente ela disse a caixa surpresa tá na pizzaria rodando e eu fui a primeira que pegou né ela foi lá gente não é legal ela foi lá pegou e deu o recado aqui pra gente olha que legal a galera se arrumou outro pra toda a céu pois é pessoal então ai deixa eu ver se eu consigo tirar uma coisa nossa olha isso Jeff muito legal ficou muito legal ficou muito boa então vamos lá Jeff olha vamos sim ela falou que ficava lá da pizzaria não é isso? isso então vamos lá para a pizzaria vem galera chama a galera aí como é que me segue né isso então pessoal olha minha raça ainda tem gente aqui gente eu tava ali do lado disso que cae então galera não esquece já clica no gostei se inscreve no canal compartilha com os amigos e cadê o Jeff olha eu já sei que tu ficou para trás porque fica cheio de gente ali eu tava ali perdendo os comentários vamos embora vai na frente Jeff vamos embora lá para a pizzaria é isso aí pessoal olha eu tô vendo a caixa de longe Jeff dá para ver daqui dá ela fica girando isso aí eu vou por dentro aqui vou pelo meio todo mundo na cara ah não vou me molhar não e Jeff a gente vai voltar a usar o nosso cabelo hoje ainda não eu tenho que fazer algumas experiências ainda não ah não eu vou pintar meu cabelo de azul hoje hoje mesmo como que vai ali Jeff? olha eu acho que a gente vai ter que passar aqui olha pegar esse suquinho ai peraí eu vou pegar isso a gente vai ter olha lá que coisa maravilhosa olha para cima peraí calma ela vai passar oh oh será que já então peraí eu vou ter que tirar essa selfie porque eu preciso guardar este momento no meu cora mentira que o elefante ficou na minha frente mentira espera aí calma ae ae mais ou menos né ae bem mais ou menos né bem mais ou menos eu acho que a gente vai ter que vir assim olha vem para o lado de cá atrás do cabeleireiro olha o que aconteceu o que é isso o que é isso uma lupa gente desculpa aí hein atrás do cabeleireiro tem uma árvore vem cá ae tu sabe que eu não sou muito boa em subir né eu já tomei meu suco então aqui olha a gente já vem aqui ae eu vou bater na cabeça quer dizer tu eu vou posso pegar primeiro vai pega primeiro é tem que tem que acertar eu não eu não vou conseguir deixa eu tentar não é nada não 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 eu caí ai gente oh vergonha atrás de vergonha vergonha ai cai de novo não não eu sei eu vou lá para o robôzão vou para cá tu acha que é melhor não não sei não acho nada eu não acho nada e o meu suquinho está acabando o meu também ai quase 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 eu vou fazer o seguinte ai peguei peguei eu fui para o lado ali do robôzão e só dá um pulão atenção pessoal eu não vi ninguém que pegou essa caixa ainda então estou curiosa hein Jeff olha será que tem dentro vai abre ai eu estou tentando pegar a minha 500 moeditas 500 moeditas 50 tickets 50 tickets 50 tickets e só ah mas foi bom foi bom é porque eu gostava gente do tempo que tinha itens exclusivos né Jeff e é presente né isso tu não pegou ainda não não consegui pegar ainda não é aqui Jeff Vlock eu estou tentando olha e pula ai pulo mas ela passa não mas tu tem que pular quando ela está vem aqui ó exatamente onde eu estou seria assim por acaso? não Jeff volta oh senhor e o copo vai na tua né fica ali pulando ó oh senhor eu tenho que vir para cá e eu faço o que agora? vem aqui na pontinha ó aqui na pontinha isso agora pula pulei nada eu peguei assim Jeff você tem uma pessoa? não você que tem e quando tinha itens exclusivos até asas você pegou eu não consigo nem chegar perto dela vou ter que pegar outro super deixa eu pegar aqui né cadê? nossa Jeff era pra ser um vídeo super curto super legal porque é muito simples pelo visto nem parece ai ó tu vem pra cá deixa eu vim pra cá cadê tu? e pula eu peguei assim tá deixa eu ver aqui eu peguei uma suquinho isso e agora você espera ela passar e pula eu pulo não não deu certo então vim bem pra ponta pra cá e eu pulo nada não tem que estar em cima aqui do frente tá eu já sei o que eu vou fazer é só um minuto e agora vamos lá ah é agora que eu vou conseguir vai tentando vai tentando tá eu vou tentar mas tá muito estranho imagina que a menina quer que eu coloque essa laranja na cabeça não tem nem nada ela chegou e falou pra mim eu não lembro quem foi que falou quem foi que falou ai e a Fátima e a Fátima é para usar isto na cabeça? não entendi nada e Jeff Lopes já desistiu? não desisti não eu estou tentando ver aqui o que é que está faltando iiii e a Fátima não estou conseguindo eu acho que é porque faltava a luva isso isso Fátima é isso eu vou pegar ali um chiquinho isso que mico todo mundo me vendo aqui o Jeff Bloch segue pulando ah garota ah garoto finalmente é isso olha a vergonha 500 moedas e aí 50 tickets e um abraço era só isso não pera ai deixa eu só tirar aqui meu chapéu era só isso pera ai ô senhor cadê como é que tira aqui aí ó a Fátima está chamando para ir lá no cabeleireiro eu vou lá porque eu tenho que mudar o cabelo pera ai calma cadê tu era tu ali parabéns não estou aqui Jeff do seu lado realmente eu não queria por isso mais ah não vamos resolver isso aqui ô já sentasse já sentei já vou aqui ó pá então deixa eu ir aqui em pé mesmo vai ter mais barato né o pé é mais barato nossa deixa eu ver cadê de cabelo gente aqui eu vou botar aqui eu vou colocar meu azul metale meu deusão meu deusão é olha tem um azul degradê mas eu acho que o azul metálico é mais eu tenho azul metálico é só que tu tem mais dinheiro que eu né não viu e aí olha só fiquei linda ai que legal pessoal olha só tem tem uma menina aqui deixa eu escrever bebella olha olha botaram uma frase aqui ó muito legal tem um como é o nome dela? gente quando está todo mundo junto não está passando é difícil né xxplossongirl ela botou um cabelo verde ficou muito linda muito linda é verdade olha eu acho que eu vou sair de pirata o que você acha? ah achei que era tu ah é tu? é mas eu ainda estou aqui na transformação o que você acha que eu saí de pirata? vai coloca aí ficou bonito deixa eu ver o que a galera vai achar tira tira comprei cadê tu? ah que coisa engraçada que achou? adorei jefffloss deixa eu sair daqui vai vim pra cá aqui dançando cadê tu? tá aqui do meu lado? tô aqui do teu ladinho dançando olha só pessoal pegamos aqui né a caixa né jefffloss pegamos a caixa uma dica da Laura Beatriz muito obrigada obrigado Laura então pessoal vocês já deixem aí os comentários que a gente lê e responde vocês podem aparecer aqui num vídeo né jefffloss é verdade deixa aí dicas pra gente fazer coisas dicas de como pegar a caixa de surpresa porque as vezes a gente não consegue né exatamente e gente eu achei bem estranho porque a caixa não foi aqui no cabeleireiro é foi lá na pitaria então vai que aparece uma caixa aqui né jeff? é a gente fica assim sempre na busca né exatamente se vocês já tiverem a dica pra dar pra gente é melhor ainda deixa lá no comentário é então pessoal foi isso eu queria muito pegar a caixa com vocês eu e o jeff que agora é um pirata o pirata ele é um pirata pirata robô do atrasado de gavião do atrasado de gavião e o cabelo metado muito louco muito louco é isso galera não esquece clica no gostei se inscreve no canal compartilha com os amigos e ó segue a isa no instagram exatamente me segue lá no instagram um beijão e até o próximo tchau tchau gente olha tchau 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 料igia tchau x Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau